Leonardo Silva Revisoras e Revisoras e Revisoras e Revisoras e Revisoras Boa tarde a todos. Hoje venho-vos falar de Portugal para os passos. Como é que se vai do nosso pequenino país para o grande espaço? E não é direito, pelo menos assim não foi para mim. Foi com muitos S, muitas curvas e por aí fora. Portanto, além desta mensagem que vos trago, também vou falar de outra coisa. Que são puzzles. E tudo se monta à volta de um puzzle. O puzzle da vida. Como é que as coisas se montam? Como é que as peças se encaixam? O que é que é preciso fazer para que as coisas aconteçam? O que é que falta? Qual é que é o compromisso certo para acontecer qualquer coisa? Qual é que é a informação? Quem é a pessoa? Quem é o contacto? Quem é o telefonema? Onde é que está a oportunidade? E isto monta um puzzle. Quantas pessoas já montaram um puzzle? Está, está bom, está bom. Por onde é que se começa? Pelos cantos. É, não é? Todos nós fazemos isto. É o mais simples, não é? Vamos por aqui fazer a moldura. E depois vamos preenchendo o meio. Bom, na moldura temos o conhecimento. O que é que a gente aprende? O que é que a universidade nos dá? A escola? Os conhecimentos? E isso não é tanto aquilo que se aprende, mas é que aprendemos a aprender e a investigar mais. E a saber mais, se for necessário. A seguir, vêm os amigos. Epá, os amigos, fazemos sempre montes de coisas com os amigos. Epá, aprendemos, são as coisas em conjunto, o que se faz, o que não se faz, como é que se faz. Depois vem o networking. Epá, quem nós conhecemos? Há os amigos? Isto também há o networking. Quem a gente conhece? Epá, não sei fazer isto. Não interessa. Mas eu conheço quem sabe fazer. E isto é tão importante, está à distância de um telefonema. Epá, isto eram três semanas de trabalho. Aquele gajo faz-me fazer isto em cinco minutos. Epá, é um telefonema. Seguir a família. A família também nos dá valores, informação, uma série de coisas que vêm. Umas boas, outras más. Vem tudo. Nós também temos que saber filtrar tudo. Os erros. E saber evitá-los. Epá, uma pessoa faz um... Segunda vez, já chega. Epá, nove, três. Se não, não dá. Seguir, a visão. O que é que nós temos como objetivo? Olhar bem lá para o fundo. Onde é que eu quero chegar? Era o B, hoje de manhã. Onde é que está o meu B? E isto é muito importante. Epá, isto depois tem uns quantos S e tal. Estão aqui uma série de pessoas. Epá, tenho que andar aqui. Mas, epá, a gente tem que chegar lá abaixo. E isto é tudo muito importante. Os idiomas. Epá, no mundo isto hoje é global. O mercado é global. Venha ao que disser. Eu só consigo entrar num negócio se for à escala global. Pensar grande. E para pensar grande, na escala global, idiomas. Epá, e a gente tem que saber falar as línguas todas. O mais que se puder. Epá, chegar aos países. Tentar vender. Tentar... Uma pessoa vou para a França. Faço uma apresentação toda em francês. Vou não sei para onde. Epá, tem que ser. Temos que nos adaptar. Queremos penetrar nos mercados. Queremos entrar. Queremos vender. Queremos conseguir. Depois vêm aqui as poupanças e os investimentos. Eu também era como alguém hoje de manhã. Pá, quem prestava e cobrava juros logo ali. Pimba. Não há nada. E com estas variáveis aqui à volta da nossa moldura do puzzle, ajudam-nos a começar a criar os objetivos. Que é o nosso centro, certo? Houve uma coisa que me ajudou imenso. E é também muito importante. É toda a experiência internacional que pude fazer. Por vários países. A trabalho. Académica. Idiomas. Enfim. Pude explorar uma série de coisas. E aprendi. Como é que se faz lá nos outros países? Como é que eles ensinam? Como é que as coisas são feitas? Há N coisas. E isto é muito importante. Vimos para Portugal. Não, eu sei como é que se faz ali. Vi aquilo. Olha que é grande ideia. Posso aplicar aqui. Posso meter ali. E tudo isto gera. Além de viver, estudar, trabalhar nestes países todos, vem a segunda etapa. Também é importante. São as viagens. Culturalmente. Como é que se fazem negócios? Como é que se negocia? Como é que se foi um preço? Como é que se discute? É diferente de país para país. E tudo isto me ajuda. Hoje, a partir de Portugal, conseguir negociar para todo o mundo. Foram férias, foram viagens. Tudo bem. Foi a aventura. Eu tenho que vos confessar. Desde que eu me lembre, dos sete aos vinte e dois anos, eu tive um mapa-mundo deste tamanho no meu quarto. Eu todos os dias me levantei durante quinze anos e eu tinha uma janela aberta para o mundo. E tanto olhei para ele. Vocês têm que agarrar no mundo. E explorá-lo, explorá-lo, explorá-lo. Vê-lo. É tratá-lo por tu. Eu não sei. Estamos aqui agora a falar. Mas daqui a pouco ali o outro continente está a acordar. Há os negócios. Os outros estão quase a deitar nos Estados Unidos. O outro outro está a dormir. A gente tem que amassá-lo, desdobrá-lo. Tratá-lo por tu. No mundo dos negócios hoje em dia. Isto tudo ajudou-me a agarrar agora em dois conhecimentos. Um deles é a mecânica. Outro, a eletrónica. E decidimos abrir um negócio. Vamos fazer aqui sistemas. Mecânica, eletrónica e mecatrónica. Começámos em Portugal. Muito bem. Empresa portuguesa. Passados uns anos, não era só o suficiente. Não, a gente tem que estar noutros sítios também. Holanda. Está perto da Agência Espacial Europeia. É importante para nós. A Alemanha. Só para terem ideia. O budget da Agência Espacial Europeia. São sensivelmente 3 mil milhões de euros. E a Alemanha mete lá 600 milhões por ano. Mas na sua própria Agência Espacial Alemã, mete mil milhões. Ok. É um terço do budget da Agência Espacial Europeia. É mais do que aquilo que eles metem. É só que a gente só tem acesso àquilo se lá estivermos, se formos alemães. Vamos para lá, vamos ser alemães. Não tem problema nenhum, não tem mal nenhum com isso. Mais recentemente, e por causa de um cliente inglês, estamos também em Inglaterra, Augusta Westlands, para quem conhece, enfim, helicópteros. E é muito importante estar nesta geografia também. Portanto, com estes dois conhecimentos, explorámos, fomos abrindo empresas nestes países, e de lá para cá temos vindo a fazer uma série de projetos. Vou aqui meramente enumerar alguns. Não dá para enumerar todos, porque já são bastantes. E são satélites onde fazemos pequenos subsistemas dos satélites. E isto vai desde componente térmica, componente estrutural, testes, fabrico... Enfim, há aqui uma panóplia de coisas. Só para terem uma ideia, um satélite lá em cima, os que andam aqui ao pé da Terra, dão uma volta em 90 minutos, 45 minutos expostos ao Sol a 150 graus, os outros 45 minutos atrás da Terra, expostos a, oram menos 100, a 150. Portanto, há uma amplitude de 250 graus. E passa tudo em 6 minutos. Há a volta, 45, agora em 6 minutos, outra vez. Há uma amplitude de 250 graus. E o material tem que sobreviver. Dilatações, contrações, materiais, a temperatura... Durante 15 anos. Não há... Não há mecânicos nem garagistas de satélites. Ninguém vai lá acima reparar um satélite. O que é que se faz? O que nós fazemos, temos que garantir que vai funcionar 15 anos. Por isso é que é muito caro fazer um satélite. É que todo o desenvolvimento, todos os testes, toda a qualificação, nós temos que garantir que aquilo vai sobreviver a tudo e vai funcionar os 15 anos lá em cima. É um grande investimento. Aqui, noutra perspectiva, não tanto de espaço, isto aqui é o Extra Large Telescope do Observatório Europeu do Hemisfério Sul. Este telescópio tem um espelho de 39 metros. Aquela estrutura... O espelho está ali em baixo. Esta estrutura... Esta estrutura está aqui, é do tamanho de um campo de futebol. Imaginem um estádio que abre e tem um espelho lá no fundo de 39 metros. E nós? Calhou-nos? Nasceu? Não foi... Não caiu. Concorremos e fomos escolhidos e ganhámos o contrato. Fazer o calibrador dos espelhos. Só para terem uma noção, a atmosfera, quando vem cá para baixo, a imagem, faz isto mais ou menos às imagens. Estrelas, outros planetas, as coisas vêm assim. É uma porcaria. Chega cá abaixo assim, é uma porcaria. O que é que a gente para ter uma imagem? Isto é a nossa atmosfera. Para termos uma imagem direita, por exemplo, precisamos ter um espelho que tenha esta forma. E se tivermos um espelho com esta forma, ficamos com uma imagem direitinha, bonitinha. E então, o que se faz? Ganhámos o contrato para calibrar este espelho. O calibrador vai para cima do espelho, projeta uma imagem no céu, conhecida, uma estrela ou um laser, e nós, com os espelhos, andamos ali a meter, já está, já temos a imagem que estamos a projetar. Então, está calibrado. Pode tirar. Este calibrador são só três tomadas. Coisa pequenita. Tira para o lado e então podemos fazer as observações para fora. Andando mais à frente. Isto são mais missões espaciais. Isto aqui tem a ver com análises térmicas. Este aqui é um projeto que ganhámos para a NASA, para a nova missão a Marte, onde temos um instrumento que vai ser desenvolvido por nós. Aqui é o TOCAMAC do ITER. ITER é um projeto mundial, onde se estuda a geração de energia nuclear a partir de fusão e não fissão. Aquelas que, habitualmente, acontecem às broncas. Isto é fusão. Temos tido vários contratos com eles, para algumas peças para estes reatores. Tudo coisas que não... Há uma mensagem comum. Tudo coisas que não podem falhar. E é nisto que nós somos bons e especialistas. É coisas que não podem falhar. Este é o JET. É um reator semelhante, mas é em Inglaterra. PSA, aqui, Mangualdo, perto. Desenvolvemos uma linha automática que leva as peças para a linha de montagem. Não pode falhar. Falhou. Parou. Toda a fábrica parou. É dinheiro que está a ser perdido. Mais uns instrumentos espaciais. Isto aqui é a observação terrestre, o Sentinel. Outro Sentinel. Este é o COSAT, um satélite espanhol, onde também fizemos aqui uns instrumentos. e a última missão que estamos a fazer ao Sol. Solar Orbiter. São 550 graus. Ganhámos o contrato para fazer as pecinhas, feed-throughs, guias de onda, vá, em titânio, para aguentar 550 graus dos 11 instrumentos a bordo do satélite. E é feito cá, em Portugal. Com nossos engenheiros, com os nossos centros de fabrico e... Enfim, tudo feito a partir daqui de Portugal. E as peças, sim, vão daqui para o espaço. E é assim, fazendo todo aquele percurso que está para trás, da forma como vamos preenchendo o puzzle, que nos ajuda a levar coisas de Portugal para o espaço. Recentemente, uma nova temática, portanto, tínhamos aqui a mecânica eletrónica, agora já estou há 12 meses, portanto. Tudo o que vos contei até agora tem 10 anos de história. Agora conto-vos a história de um ano. Lançando aqui uma temática à volta da química, temos vindo a produzir aerogel, que é um material isolante, e isto dá para espaços, dá para oleodutos, gasodutos, linhas criogénicas, a absorção de hidrocarbonetos em derrames. Enfim, um produto altamente inovador que não há igual na Europa. Há uma concorrência nos Estados Unidos, mas na Europa estamos pioneiros. E agora, há aqui uma série de coisas, há aqui uma série de buracos neste puzzle da vida que faltam. Isto é tudo o que vai acontecer para a frente. Eu costumo dizer, eu não consigo ir dar para ver, porque eu tenho o C, o D, o E, eu preciso de ir para muitos sítios. O puzzle que está aqui, estes buracos, não dá para encher. Eu tenho tanta coisa que este espaço que está aqui não dá para fazer, mas também temos o limite da vida. e sei que tenho muita coisa para fazer e quero fazer muita coisa. E o meu GPS tem que ter Bs e Cs e Ds e Es, senão não dá. E isto é muito importante nós conseguirmos fazer o nosso puzzle, saber usar o que temos para chegar a algum lado no nosso centro. Disse-se aqui paixão, disse-se aqui várias coisas, mas, para mim, há uma coisa que é comum a todas as apresentações que aqui foram feitas. É que, enfim, este é um puzzle em branco, que era para vocês construírem o vosso puzzle, mas há uma coisa que é comum a tudo. e eu, para mim, as coisas fazem-se com muita determinação. Muita determinação! Obrigado! Aplausos! 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 O que é isso?